Estéfano Lemos, o índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe? Centraldasofrencia.com.br Vim dizendo que eu sou seu ex Mas por privada conversar é outra Eu quero ouvir dizer isso na cama Quando a gente tirar a roupa Você fica louca Até parece sua primeira vez Você fica louca Até esquece que já fui seu ex Me superou porra nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou porra nenhuma Você ainda me ama e não me assuma Me superou porra nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou porra nenhuma Você ainda me ama e não me assuma Você fica louca Até parece sua primeira vez Você fica louca Até esquece que já fui seu ex Me superou porra nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou porra nenhuma Você ainda me ama e não me assuma Me superou porra nenhuma A saudade bate quando toma uma A saudade bate quando toma uma Estéfano Lemos Estéfano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não pega Centraldasufrencia.com.br Oi, tô ligando só pra te lembrar Que tá fazendo uma semana hoje Que a gente decidiu que ia acabar Que a gente excluiu A palavra voltar no nosso vocabulário Mas o problema é que voltar e recair Andam juntos por aí E olha eu aqui Me arrepiando com sua voz de novo Me declarando com seu jeito bom Tá na cara que a gente errou Colocando saudade num lugar de amor Me arrepiando com sua voz de novo Me declarando com seu jeito bom Vou admitir que não está funcionando Brinquei pra dizer tchau Mas vou falar Te amo Oi, tô ligando só pra te lembrar Que tá fazendo uma semana hoje Que a gente decidiu que ia acabar Que a gente excluiu A palavra voltar no nosso vocabulário Mas o problema é que voltar e recair Andam juntos por aí E olha eu aqui Me arrepiando com sua voz de novo Me declarando com seu jeito bom Tá na cara que a gente errou Colocando saudade num lugar de amor Me arrepiando com sua voz de novo Me declarando com seu jeito bom Vou admitir que não está funcionando Brinquei pra dizer tchau Mas vou falar Te amo Estão funcionando Estão funcionando Lemos Onde o mais apaixonado do Brasil Central da sofrência Ponto, não, 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 não Não, não, não Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta Tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço Pra te consolar Me do abraço Encosta a boca Morde e tira minha roupa Só pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recarrida Ela quer levar Meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela Buscar Ela foi embora com meu boleto Ela foi embora com meu boleto E pra judia deixou o cheiro dela A minha camiseta preta E o perfume dela E agora eu nunca mais E agora eu nunca mais volava a ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um brinco dela Você vai voltar de novo De novo pra esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Eu desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer GTC10 Equipe fazendo som Paredinha WG A moral de Alagoinhas Bahia Chama! E do abraço Encosta a boca Pode tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recarrida Ela quer levar Meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela Buscar Ela foi embora com meu boleto E pra judia deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta E o perfume dela E agora eu nunca mais volava a ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um brinco dela Você vai voltar de novo De novo pra esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Estéfano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Equipe Cajasson Alô Marquinhos só Empurra o índio aí, velho Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Um tomando conto Mas eu não mandei Escrevi Apaguei Escrevi Apaguei Eu nem sei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar E eu desviei Se eu mando o que eu penso Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela sobe na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter corpo, vai ter foto Colégio da vida nova E eu não sei o que eu penso E toda vez que eu penso E toda vez que vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes a vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto Eu não sei o que ela fez comigo Sou um convarde assumido E um medo de te perder Os teus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter corpo, vai ter foto Colégio da vida nova E toda vez que vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes a vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes a vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto Eu não sei o que ela fez comigo Sou um convarde assumido E um medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio Como é que não abre Estefano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Alô Piauzinho Canário O rei do Tic Toc Estouro índio aí meu filho É que não bebe Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de durão sem sentimento E meu coração se ela desandou Tô solto e amarrado ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou Chegando nela Com os papos maliciosos Com o bobo a beijando o rosto Querendo invadir meu território Sai fora Calarico Tira o zóio Ela tá solteira Mas é minha Cê é louco Cê é o que leva ela pra cama Eu vou fazer pior Um asbibura Vou pra rua Pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto não tô superando Ela tá solteira Mas é minha Cê é louco Cê é o que leva ela pra cama Eu vou fazer pior Um asbibura Vou pra rua Pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto não tô superando Os roubos delas Eu vou ir facando Ela tá solteira Mas ainda é minha Como é que não bebe Ela não mata Eu vi que cê chegou Chegando nela Com o papo malicioso Com o bobo a beijando o rosto Querendo invadir meu território Sai fora Calarico Tira o zóio Ela tá solteira Mas é minha Cê é louco O céu que leva ela pra cama Eu vou fazer feio Um asbibura Vou pra rua Pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira Ela tá solteira Mas é minha Cê é louco Se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio Um asbibura Vou pra rua Pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto não tô superando Os roubos delas Eu vou ir facando Ela tá solteira Mas ainda é minha Stefano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não perde Tô lutando contra essa vontade de lidar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal E agora eu tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós É o que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não me exultar Eu não sei Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal E agora eu tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não me exultar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não me exultar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Alô, Rony Fortes Entonte aí Meu filho Como é que não perde? Tá difícil Não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Um passarinho O dia inteiro De pijama Mas do outro lado Da saudade A vida anda Saio Mas eu não Fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Eu tô beijando Se querem ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tu sou o bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Se querem ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tu sou o bagaço Saio mais ou não Fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Se querem ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tu sou o bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Se querem ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tu sou o bagaço Em nome de 17 produções O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe? Custa ser rode divulgações O moral de Serrolândia Divulga o índio aí Vé! Como é que não bebe? Você Hoje não é mais A saudade que tirava Minha paz Não adianta Abelar Saí postando farra E beijo nova paz E pra chocar Se pediu tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo Alguém chegou Chegando Cuidando Cuidando Me amando Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou Ligar 7, 5, 9, 8, 1, 21, 27, 30, 17 Produções Como é que não bebe? Se pedi tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo Alguém chegou Chegando Cuidando Cuidando Me amando Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Pode tocar o terror Que eu não vou Ligar Estépanol Estépanolemos O índio mais apaixonado do Brasil Alô, Ana Tussalo Tamo junto que é sucesso Você já foi De azar De azar E já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada É assustei Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Nós acabou Do seu olho Ela se expor Com o contato Diferente Disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Mais um detalhe Noscapou do seu olho Ela se esmou Com o contato Diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Um abraço forte a toda a equipe Da Iob São Gonçalo Alô doutor Germano Bonfim O homem que cuida do sorriso Do índio mais apaixonado do Brasil Tamo junto Só Deus sabe que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Não vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Sem vontade Eu vou ter que engolizar com essa decepção Te tenho amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento E te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-razão agora Mas o que é que seu é seis no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-razão agora Mas o que é que seu é seis no meu coração Namorando ou não Namorando ou não Te tenho amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-razão agora Mas o que é que seu é seis no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-razão agora Mas o que é que seu é seis no meu coração Namorando ou não Namorando ou não L.S. Distribuidora Alô, Primo Rico Coralino Estépano Limos O índio mais apaixonado do Brasil Eu tenho raiva de você Que esse beijabim demais Na cama você tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu mal agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que não volto nunca mais Olha eu beijando na bocado nunca mais Olha eu tirando o arrombado nunca mais Juro que não corro mais atrás Olha eu correndo pra caçado nunca mais Olha eu me acabando na camada nunca mais O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe Lá fábrica promoções É no mato, é? Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu mal agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que não volto nunca mais Olha eu beijando na bocado nunca mais Olha eu beijando na bocado nunca mais Olha eu tirando o arrombado nunca mais Juro que não corro mais atrás Olha eu correndo pra caçado nunca mais Olha eu me acabando na camada nunca mais Eu juro que não volto nunca mais Olha eu beijando na bocado nunca mais Olha eu beijando na bocado nunca mais Olha eu tirando o arrombado nunca mais Juro que não corro mais atrás Olha eu correndo pra caçado nunca mais Olha eu me acabando na camada nunca mais Como é que não bebe Estefano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Vai e curta o papo Deixa essa cena do lado Cê tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Cê vai bater aqui Eu vou deixar entrar Eu vou abrir um mundo e ninguém vai tomar Cê tá tirando minha roupa Eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida E dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro Deixa pra amanhã Arranca o suor da minha pele Cê vai bater aqui E eu vou deixar entrar Eu vou abrir um mundo e ninguém vai tomar Cê vai bater aqui E eu vou deixar entrar Eu vou deixar entrar Eu vou deixar entrar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro Determinando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender e encarar uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender e encarar uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristezas sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor E a paixão Coração bandido Desse tempo Eu vivo e traindo você Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar Vou contar tudo pra você Vou contar que beijo outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa Me perdoa por favor Paixão é sob obsessão No fim No fim que sofre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E acordou Mas está sujeito A solitão A solitão A gente morou e cresceu Na mesma rua Na mesma rua Como se fosse sol e amor Dividindo o mesmo céu Tua vida é sabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu ombro amigo Mas não sabia que comigo Com ela eu carregava uma paixão Eu a visse aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo No corpo sabor amado Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinhão O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Com papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho No cantinho rabiscado do verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Na minha vida é você Eu a visse aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo Me sentindo tão sozinho No corpo O sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinhão O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Com papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado do verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Na minha vida é você Me promete amor sincero Uma vida inteira Com você O meu inferno Vira a primavera Vive me jurando Estar apaixonada Com meu teu mundo E nunca me deu nada Você não cumprir nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Vou provando o gosto amago Do seu doce mel As mentiras As palavras Entram no teu jogo Procurando a água Só encontro o fogo Pequino nisso Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono Choro Sei que é Mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso Ah Sinto que respirou E mentes E mentes Tão bem Que parece verdade O que você me fala Estou acreditando E mentes Tão bem Que até chego a imaginar Como pode me enganar Como pode me enganar E me amar de verdade E você mente Tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono Choro Sei que é Mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso Sinto que respirou Sinto que respirou E mentes Tão bem Que parece verdade O que você me fala Estou acreditando E mentes Tão bem Que até chego a imaginar Como pode me enganar Como pode me enganar E me amar de verdade E você mente Tão bem E você mente